Brincadeiras à parte, vamos falar agora da Caixa, porque começa a pagar o Bolsa Família para os beneficiários do NIS com o final 2, isso mesmo? Isso, Israel. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição do NIS com o final 2. O valor mínimo corresponde a R$ 600, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal vai alcançar quase R$ 22 milhões de famílias com um gasto de R$ 13 bilhões. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A partir deste mês o Programa Social volta a ser o Bolsa Família e o valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da emenda constitucional da transição, que permite o gasto de até R$ 145 bilhões do teto de gastos neste ano, dos quais R$ 70 bilhões estão destinados a custear o benefício do Bolsa Família. Todas essas informações estão disponíveis também lá no nosso portal RCN67. Israel!